E olha lá, episódio 10 de Uchiha Boruto, então... Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa queridíssima série, aqui no canal Goten E cara, já vou pedir aqui desde o início que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o joinha Lembra, com 2 mil likes, vocês garantem o próximo episódio e eu sei que vocês vão querer o próximo episódio Porque sério, esse episódio aqui é um episódio que vai explicar muita coisa pra vocês Mas também vai deixar vocês bem confusos e bem preparados para os próximos episódios Então, clica no joinha, faça parte, deixe aquele like e bora, 2 mil likes, hein? Essa é a meta de hoje, bater 2 mil, eu trago o próximo vídeo Lembrando que essa série aqui se passa quase todos os dias às 6 horas Então volta aqui no canal todos os dias às 6 horas pra ver essa estreiazinha rolando ao vivo Pra você não perder, porque também você pode assistir depois Mas vendo ao vivo, você vê sem spoiler, é mais legal E mano, você vê eu comentando junto com vocês, é uma situação bem legal Então mano, sempre vem aqui ao vivo, então aproveita, ativa esse sininho, cara Se inscrevendo, ativa esse sininho que é muito importante, de verdade, velho, de verdade Sério, você não vai se arrepender, se inscreve e ativa o sininho aí Like, e agora eu quero ver todo mundo comentando o verdadeiro culpado Só isso, lota os comentários de o verdadeiro culpado Like, comenta, se inscreve e bora que bora Pessoal, ele fugiu O cara foi muito rápido Ele atacou o representante Sumiri enquanto a gente não tava por perto Pra que ficasse mais fácil E agora, ela tá totalmente ferida A gente tem que ver como ela tá Tá Tá, chegamos no Hospital Ninja Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu achar aquele maldito que Bom, causou isso tudo Realmente, esse cara já vem causando vários problemas faz dias Cara, o Metal Lee foi possuído, o Denk foi possuído Bom, e agora, um cara foi possuído Simplesmente tacou fogo no Departamento de Ciências Cara, quando eu encontrei a representante Ela tava quase morta, eu juro Isso é péssimo E o pior, ninguém quis salvar ela Ela ia pegar fogo lá e pronto Ai, preocupante Eu dei meu jeito, cara, eu dei meu jeito Mas bom, tá, vamos entrando Com licença, a gente gostaria de visitar o quarto de Kakei Sumiri Ah, você é Songoten, não é? O garoto que salvou ela Pode entrar Muito obrigado Tá, por aqui Ahn, tudo bem? É, espera Inodin, Denk, e o Ab? O Tem? E aí? O Tem? Seguinte, acho que vocês ficaram sabendo, né? Sim É É A senhorita representante tá muito mal Eu não sei se ela deve tá bem agora, porque já faz algumas horas que ela tá em tratamento Mas parece que liberaram a entrada de alunos pra ver ela faz umas duas horas Querem ir lá ver? Eu quero Com certeza É Mas todo mundo vai poder entrar? Sim Todo mundo pode entrar Disseram que é hora livre por enquanto Vai, vamos lá Ok Tá, é por aqui Ahn, tudo bem? Tá É aqui Ahn, é esse carro tá aqui Deixa eu ver Sumiri Kakei Paciente 39 É aqui Ahn, com licença Ahn, licença Senhorita representante Cotei Foi você Foi você, não foi? Eu o que? Foi você que me salvou Eu Eu ia morrer Eu tinha certeza Sim Fui eu Mas É porque Quando eu vi que ninguém ia te salvar Eu não pude deixar isso acontecer simplesmente assim Você deu sorte também que Eu tava por perto entregando cartas no meu trabalho Parece que o pessoal de departamento que se enche Você vai precisar dar um cuidado melhor lá no Lá no sistema, não é? Ahn, muito obrigada De verdade Se não fosse Eu estaria muito mal É Mas é como eu digo Já tem muito Muita coisa acontecendo Parece que Toda vez Que alguém é possuído Uma coisa ruim acontece E as coisas estão começando a piorar Porque É a primeira vez que alguém chega muito perto de morrer Que nem você É Eu só quero que isso acabe logo Boruto Oi A gente tem que Dar um jeito nisso De uma vez por todas, cara Toda hora isso acontece Exatamente Bom É Pessoal Não precisa se preocupar Eu e o Boruto vamos cuidar disso, tá bom? Tem certeza? Ah, tudo bem Sim Se precisar de ajuda pode te amar Tá Exato Fiquem tranquilos Eu e o Boruto vamos dar um jeito nisso Boruto, lembra Amanhã Na hora de entregar a carta Vamos fazer de novo Aquela procura Pra ver quem que vai ser o atacado da vez É Vamos lá Sim Vamos Como eu deixei ele fugir? Que droga Eu devia ter pegado ele Enquanto havia tempo Que ele atacou a Sumire Cara E como eu pude permitir uma coisa dessas? Você tem que manter a calma, cara Não fica mal A gente vai achar quem atacou a Sumire Relaxa Tudo bem, Boruto Mas, bom Temos que terminar pelo menos nosso trabalho escolar, cara A Sumire tá em tranquilidade lá no hospital ninja E a Sakura tá cuidando dela Sakura, se eu não me engano, é a mãe da Sarada Então é a maior ninja médica do mundo Só que Mesmo assim eu não consigo me perdoar Quem atacou uma das minhas melhores amigas no momento, cara Como é que eu poderia permitir uma coisa dessas? Bom, de qualquer forma ela tá bem agora Mas relaxa Como eu disse, a gente vai achar esse cara Exatamente Agora vamos retomar nosso período de carteiro pela escola ninja, né? Vamos lá Chegamos Vocês foram os alunos que trabalharam aqui ontem, não foi? Fomos, por quê? Vocês foram horríveis Os piores O quê? Fizeram tudo de errado Tudo de errado mesmo Espera aí Vocês entregaram todas as cartas nas casas erradas Mas eu tenho certeza que eu entreguei na casa certa, Boruto É? Eu não sei de nada não, cara Tá Então por que eu tô recebendo várias reclamações da aldeia inteira? Olha, cara Foi o Boruto Mas olha, não preciso culpar ele A gente vai pagar pra você o resto que tem pra pagar Quer saber? Vocês estão todos demitidos O quê? Demitidos? Agora todos irão tirar notas ruins na escola Boruto Foi culpa sua, cara Não foi culpa... Ah, cara De qualquer forma Me desculpa Não importa, Boruto Você fez o máximo que você pôde Eu acho que você só confundiu as cartas um pouquinho E enviou ela tudo errado É Mas bom Por favor, cara Eu preciso continuar trabalhando aqui Enfim Eu vou ter que... Bom, minha amiga se feriu ontem Eu tive que defender ela E ela quase morreu E você não viu que tem um fantasma Possuindo várias pessoas na vila, cara? Ah, isso daí deve ser mentira Mas o que vocês fizeram não tem... Não tem desculpa Cara, olha... Tudo bem Boruto, enfim Eu acho que a gente foi demitido mesmo, cara Vamos tirar zero Na... Não Peraí E Nodin? E aí, Goten? Peraí O que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar Espera Vocês vão ajudar a gente a trabalhar? Exato Mas espera um pouco Vocês não terminaram... Já terminaram seus trabalhos? Sim Sim, a gente já acabou tudo É, eu também Shikadai Denk E bom Então vocês também querem patrulhar com a gente Pra ver se a gente pode achar quem fez aquilo com a representante? Exatamente Exatamente A gente precisa encontrá-la E aí? O que que acha, chefão? Aceita o nosso trabalho? Ah, não sei não Vocês todos trabalharam aí... Vamos, vamos Pra... Pra ajudar seus amigos? Com certeza É E aí? Então eu acho que eu posso abrir uma exceção Mas olha Qualquer coisa de errada Vocês sabem o que vai acontecer Ah, claro A gente vai ser demitido E agora Vamos lá Então é hora de começar o trabalho E as nossas patrulhas Galera Quem vê alguma coisa acontecendo Avisa Viram um fantasma? Avisem Parece que a gente não pode deixar mais isso acontecer A nossa representante se feriu ontem Lembra disso? Sim Tá Vai, vamos Ah, por aqui Tá, vou virar aqui na esquerda Ah, ótimo Ah, vamos lá Ai Mano Que droga Ô, Boruto O que aconteceu, cara? Ah Seu olho Seu olho, Boruto Ah, o que? Não é possível Que droga que é essa? Isso significa que O fantasma tá por perto Espera Meu Deus Espera Chefe, você tá bem? Chefe, você tá bem? Espera O chefe foi possuído Glutência vasta Ah, droga Pessoal Se espalhem pela Por aqui Vai rápido Beleza Tá bom Tudo bem Ah, calma Beleza Calma aí Eu vou atrair ele lá pra cima Calma Aqui Ótimo Calma Calma, chefe Calma A pessoa que fez isso Deve estar por perto Calma Eu acho que eu sei Ele deve estar no telhado É óbvio Chefe Eu vou ter que dar uma corridinha aqui Beleza Calma, calma Aqui, ótimo Vem pra cá Tá Eu tenho que dar um jeito de subir nesse telhado Parece que o filho da mãe deve estar aqui por perto Aí eu vou conseguir Vou conseguir achar ele Você não vai fugir de mim Não dessa vez Eu imagino que ele esteja aqui É você Não é Foi você Que dentro dele está saindo um chakra sombrio Um chakra tão maligno quanto As pessoas que estão sendo possuídas Foi você, não foi Ei, cara Por que não me responde Foi você que atacou o sumirio ontem Foi você que toda hora Possuía as pessoas, não foi Estranho Que pessoa estranha Vamos acabar com isso Toma essa Toma O que? Não me diga que eu Caramba Ele é muito rápido Quem é você? Me diz logo Toma Maldito O que? Desviou de novo? Ai, minha barriga Droga Ele me acertou golpes muito certeiros O que? Ele está fugindo Assim eu não vou conseguir Goten Pessoal Você está legal Eu estou Mas foi ele Ele que fez aquilo com a sumirio Não deixem ele fugir Vamos, vamos Não deixem ele fugir Por favor Eu estou quase pegando Ai, droga Cadê ele? Está aqui, seu otário Vem cá Você está fazendo isso com o pessoal Eu não posso deixar Droga O problema é que ele é muito rápido Ele é muito rápido É um ninja de elite Com certeza Espera Vem cá Não Ai, droga Ai, cara Vem cá, cara Droga Ele fugiu de novo Ele estava quase nas minhas mãos Esse cara é rápido Calma Demais Beleza Estamos no caminho certo Estamos no caminho certo A gente vai pegar ele Calma Aqui, ele vem cá Vem cá Calma Vem cá, cara Eu não vou deixar você fugir Não mesmo Vem cá Eu estou quase Vamos, vamos, Goten Volta aqui Droga Ele está entrando Na cabine de trem Aqui ele não vai conseguir fugir, pessoal Tem um esgoto ali na frente Vem cá Droga Vamos, Shikadai O que? Peraí Não Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Ai, cara Não é possível Ele acessou os esgotos Espera um pouco O que? Espera um pouco Eu vou lá Fiquem aí Com certeza? Calma Espera É o Mitsuki O que ele está fazendo aqui? Mas Será que ele viu quem era? Não custa perguntar Ei Mitsuki O que? Você Veio aqui para o esgoto Para que, afinal? Você estava seguindo aquele cara também? Não Eu nem vi aquele cara Não Como não? Bom Bom Eu só vim para cá Tá Eu não entendi mais Droga A gente conseguiu Dar um susto no culpado Mitsuki Bom Eu vou dar um fora daqui Calma aí É melhor eu ir falar com meus amigos Opa Ei Goten Cheguei E aí Bom Não Eu só encontrei o Mitsuki O Mitsuki? Mas o que ele está fazendo lá? Cara Dentro dos esgotos Eu não entendi também Mas Foi muito estranho Eu estava no caminho daquele cara E o Mitsuki aparece Pessoal De qualquer forma Muito obrigado A gente conseguiu dar um susto nele Acho que agora pelo menos ele vai parar Não é? É É O que se espera cara? Espero que sim Quer saber? Vamos voltar ao trabalho E obrigado pela ajuda de todos vocês Todos vocês mesmo E acho que o Denki ficou no caminho Bom Vamos entregar todas as cartas Eu não quero tirar nota baixa Não sei você Boruto Eu não quero não Ainda bem Bom Vamos lá Você parece estar muito melhor Mitsuki Venho sozinho Suas feridas sararam? Sim Me disseram que terei alta em breve Eu entendo Isso é bom Não podemos permitir que você morra Também estou com uns problemas Jay Posso perguntar uma coisa? O que você acha do Boruto? O Inodin falou que você deve ser quem mais se sente pressionada Como assim? Isso não é verdade Claro Há problemas na sala e eu acabo ficando sempre nervosa Mas é divertido com o Boruto por perto, não é? E você Mitsuki? Eu? Ainda não sei Você tem família, Mitsuki? Até onde sei Entendo Já tinha sentido que você era como eu Você não tem família? Não Todos morreram Meu pai era um ninja Mas eu não sou habilidosa como ele E por isso nunca sei o que fazer e me esforço ao máximo Mas estar na sala com todos Antes que eu percebesse, virou uma tarefa divertida Às vezes eu me pergunto O que eu estive fazendo esse tempo todo E aí? Como se sente em relação a pessoa que fez isso a você? Não sei Mas eu quero que isso acabe logo É assim que eu me sinto Vamos lá, vamos lá Vai, vamos logo Temos que chegar rápido Vai, vamos logo Pessoal Esse teste é complicado Ah não Denk Ah não, o Denk ficou lá embaixo Vai, vamos buscar ele Vamos lá buscar ele Vamos, Denk Jamais íamos deixar um amigo pra trás, Denk Muito menos um teste como esse, muito importante Bom, acho que pegamos o melhor tempo da sala Eles são incríveis Até mesmo trabalho em equipe Eles não deixariam nenhum amigo pra trás Isso foi um ato impressionante, Sr. Konohamaru Aposto que todas as salas ficaram impressionadas com isso E muito bem Olha só Eles estão vindo Nota mediana Nota mediana Até parece Você tá falando isso pra enganar a gente, professor Eu sei que a gente tirou uma nota ótima Mas... Bom É o fim da aula, né? Tá bom, professor Tá bom Aí, Goten O que você acha de ir lá em casa Comer alguma coisa Aproveitando que acabou a aula É verdade, né? É o fim da aula Bom Já que esse é o fim da aula Eu não vejo problema nenhum, Boruto E eu ir na sua casa agora Além do mais Eu acho que a minha mãe não se importa um pouco com isso Eu acho que vai ser até mesmo tranquilo Ah, Boruto Tem certeza que a gente pode ir na sua casa? Claro Não vai incomodar nem nada? Não, claro que não, cara Por que incomodaria? E a última pergunta Mas não menos importante Por que seu cabelo parece uma bananeira? Ai, que pergunta estranha Mas tá, vamos lá Ai, ai Quer saber? A melhor coisa que a gente pode fazer agora É a Boruto é comer alguma coisa Eu tô morrendo de fome Beleza, pode entrar aí Tem certeza? Então tá bom Com licença Tá E aí Por que você tá sentindo Boruto? Você tá meio estranho Ai, cara É porque Eu tô com medo Da minha mãe ter exagerado um pouco Na comida e tal Mas por que? Ela sempre exagera, cara Ela gosta de impressionar Bom Eu não sei não, cara Só da gente trazer o Mitsuki A gente já tá mais estranho que a sua mãe Então Vamos aqui Vamos, Mitsuki Vamos Vai ser bom Eu acho que ele nunca comeu uma comida tão boa Quanto na Vila da Folha, cara Eu também acho que não E aí, Mitsuki O que você comia lá na Vila do Sul? Ah, não quero saber Vamos logo Vocês chegaram Eu preparei tudo isso pra vocês Uou O que que é isso? Ai, eu falei isso Falou o que? Ah, mãe Não precisava disso tudo Que vergonha Como que eu tenho Mitsuki Queria ouvir? Decidi preparar muita comida pra eles Então Podem comer Eu vou comer Com certeza Caraca Olha essa comida toda Cara Desse jeito Eu não vou sentir fome nunca Nunca mesmo, cara Olha isso, cara Olha o tamanho desse porco Sério Isso vai estar muito bom Ah, Goten Você vai amar Ah, Himawari Eu sei Peraí Fui eu Fui eu Não foi minha mãe Aí, Boruto Acho que a Himawari Tá querendo me impressionar Ah, eu tô vendo, cara Bom Vamos começar Então a gente pode começar a comer? Ah, afinal Tô faminto Peraí Ai, ai Quem chegou? Peraí Senhor Naruto É Oi, Goten Ah, olá Mas peraí Você vai comer com a gente hoje? É, eu já acabei algumas coisas Então deixa eu comer aqui hoje Ah, que ótimo Tá, então pode sentar aqui, ó Do meu lado Eu sinto aqui por enquanto Beleza Já sei Vamos comer Isso aqui vai ser muito bom Hã? O que foi? O Shikamaru avisou um dos meus clones Que vigiam a vila E parece que ela foi atacada De novo? É Peraí Peraí, senhor Hokage O que você vai fazer? Eu preciso ir lá E eu também fui avisado Que parece que algumas pesquisas Que fizeram em alguns corpos Parece que isso tem algo a ver Com as células do Hashirama Peraí O Hashirama não era o primeiro Hokage? Você tá falando que todos esses ataques Que tiveram Tem a ver com o Hashirama? É Ah, então boa sorte É Me desculpe, mas Eu não vou poder comer com vocês hoje Mas tudo bem Peraí O que? Boruto? Você nunca tem tempo pra cuidar da Himawari E nem da mamãe Calma, cara Você nunca tem tempo pra nada Só tem cabeça pra Hokage, Hokage, Hokage O Hokage tem que cuidar de todos Todos são sua família, Boruto Eu odeio Hokage Calma Olha, senhor Naruto A vila vem recebendo muitos ataques Ele tá com a cabeça quente É Goten E, pera Quem é esse outro? Eu sou o Mitsuki Da aldeia do sol Ah Prazer Podem cuidar dele? O que você acha, Mitsuki? Eu acho que sim Eu e Mitsuki vamos cuidar dele Obrigado Confie em mim, senhor sétimo Hokage Pode ficar à vontade Eu vou lá Obrigado por ajudar Mesmo eu não confiando muito no Mitsuki É melhor eu trabalhar com ele agora Ah, Mitsuki Vamos atrás dele, nós dois Eles prepararam um banquete pra nós É nada mais justo, não é? É Acho que sim Tá Vem Eu acho que o Boruto foi pro quarto dele É por aqui Quarto do Boruto Ei, Boruto Ele não tá aqui também Ai, cara As janelas estão abertas Ou seja Ele foi pra algum lugar Vamos aproveitar Porque tá anoitecendo E vamos se separar E qualquer coisa Se a gente encontrar ele A gente manda um aviso um pro outro Beleza? Tá Tá Beleza Fecha a janela aqui Tá, fecha aí Vai Vai pra lá que eu vou pra cá Beleza? É hora de se separar Vamos O Hokage O Hokage é muito mais ocupado Do que eu pensava Antes Ele sempre estava presente pra mim Pra Himawari Mas desde que virou Hokage Ele só trabalha É assim que ele é o Hokage Ele nunca vem pra casa Porque é o Hokage Ele nunca tá ao nosso lado Porque é o Hokage Hokage isso Hokage aquilo Quem é o Hokage? Eu odeio Hokage, sabia? Sério? Porque tudo que vejo em você É amor por ele Até parece O Hokage é alguém que sacrifica Quem está próximo dele Pelo bem da vida Eu não quero alguém assim Por isso Eu nunca abandonarei Quem está próximo de mim Eu vou fazer o que meu pai não conseguiu Então eu farei perceber E aí, Boruto Vim aqui hoje Para lhe dizer algo Estive me perguntando Se devia ou não Revelar isso a vocês Mas parece que devo Eu sei quem está por trás Dos incidentes com os fantasmas Hã? E aí, Boruto Se devia ou não Utilizando o desconferم E aí, Boruto E aí, Boruto Se devia ou não Que tem CantLu E aí Mas do cara ği